Fala galera do YouTube, beleza? Bom galera, vou fazer um unboxing aqui Do processador Xeon X3470 Eu tenho o 3440 Eu comprei o 3470 Eu vou estar explicando porque eu comprei Eu comprei uma por causa do canal Por causa dos testes de segundo galera Eu estou enfrentando problemas com aquele set Eu vou estar explicando em outro vídeo Mas o problema é Ele não estar reconhecendo Os dois slots de memória RAM E Eu fiz todos os Procedimentos Mas o problema está realmente No processador O problema no processador Mas eu vou estar especificando Em outro vídeo Então Estava me limitando Vocês sabem que em 4GB Hoje não roda nenhum jogo Então Eu comprei esse processador aqui Deixa eu focar aqui para vocês verem Deixa eu tirar daqui primeiro É uma coisa diferente Eles não mandaram Eles não mandaram a pasta térmica É isso? Deixa eu ver aqui É Esse vendedor aqui é um pão duro Eu estou brincando Essas pastas térmicas que eles mandam também Não prestam Pior do que essas brancas que vocês usam aí Em plastete da vida Tá difícil de abrir aqui Beleza Aí Zion da China Os youtubers costumam falar aí Dual Zion Eles querem que você fique comprando Na loja que eles são patrocinados Para ganhar Não vai focar não Meu filho Esse celular está horrível Toca pelo amor de Deus Não quer focar galera Pelo amor Fala sério Vamos ver aqui Se Aê Fica em flash Foca Não consegue Bom galera Mas é o X53470 Se não o vídeo vai ficar grande Ele Ele tem 4 núcleos e 8 threads Ele trabalha 2.93 GHz No seu clock E Ele tem um boost Até 3.6 Se não me engano É Em placas Tem um turbo boost 2.0 Bom galera É o seguinte Eu vou estar Inserindo ele ali Na placa mãe Daqui a pouco Eu volto aí Para mostrar para vocês Já que ele não quer focar aqui Beleza Então eu vou dar um corte no vídeo E eu volto lá Quando estiver instalado Oi Bom galera Eu voltei aqui no PC Estou gravando em pé aqui Porque O celular está meio doido Quando eu viro ele Ele não foca o O vídeo Mas está aí O X3470 Ele tem 95 watts Ele trabalha 2.9 GHz No seu clock Normal Mas para vocês verem aqui Ele está batendo Às vezes 3.2 Ele está batendo 3.2 Para o seguinte É Porque a minha placa mãe Ela tem o turbo boost Né Esse procedor no turbo boost Ele chega até 3.4 GHz Só que a minha Turbo boost 1.0 Então o máximo Que ela chega É 3.2 Mas está ali Excelente Cora Ele 4.0 GHz E é um Octa-core E está aí galera É um processador Que roda tudo Fiz um teste rápido De benchmark Para vocês verem Olha só 1440 pontos No No single core Quer dizer No multi core Que é todos os núcleos E no single core Ele fez 200 e todos Bom Vamos ver aqui Vamos aqui Dar uma olhada No desempenho De benchmark Aqui do CPU-Z Ele chegou próximo A quais processadores Bom galera Lembrando que eu não fiz Overclock aqui Tá Eu turbo boost Vocês sabem Que é uma tecnologia Que já tem Os processadores Intel Da geração E3 Aí pra cima E 5 pra cima No caso Bom Vocês podem ver Aqui Eu fiz 1449 pontos Ele chegou bem próximo A um Do Ryzen 7 2700U Do Ryzen 7 2700U Que é um de notebook Que fez 1456 Então ele chegou bem próximo Aqui Do Ryzen 7 2700 Vamos clicar aqui Pra poder Ver aqui Eu vou ver Só o multi thread Tá galera Que single thread Hoje os jogos Trabalham com muitos núcleos Então é irrelevante Então é irrelevante Single thread É só Index stock Bom Tá aqui ele Né Vocês podem ver Ali ó 1449 E aqui ó Vocês podem ver Ele passou Do FX850 Tem ele aqui Né No seu Clock stock Né O meu Tá A somatória É do Clube Boost Esse Tem um 1230V2 É da 1155 Né Ele passou O desempenho É Tem aqui O i7 4765 Né Vocês vê Que ele passou Vários Processadores De 4ª geração E 7 de 3ª geração Né Então É um processador Muito bom Cara Olha só 4790 Então tá aí Galera Tem um desempenho Muito bom E um processador De 110 reais Cara Então Eu tô vendo Muito youtube Zoando o processador Xion da China E tal Então Cara Vocês podem ver Aqui ó 8 threads Né Assim como O X3440 Só que o X3440 Trabalha A 2.53 Né Então Tá aí Galera Ó Vou finalizando o vídeo Por aqui No canal Se inscreve no canal E é isso aí Vou ficando por aqui Um forte abraço a todos Até a próxima Valeu E aí Tchau